Procura o melhor produto e o melhor preço da internet. Assista este vídeo até o final e escolha o produto seto clicando no link na descrição do vídeo. Top 5 Ecodot, 4ª geração Smart Speaker com Alexa Música, Informação e Casa Inteligente, cor preta. R$ 379,05. Entrega grátis. Conheça o Ecodot, 4ª geração nosso Smart Speaker com Alexa de maior sucesso ainda melhor. O novo design de áudio com direcionamento frontal, um speaker de 1,6, garante mais graves e um som completo. Controle músicas apenas com sua voz. Ouça músicas do Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e outros por toda sua casa com o recurso Música Multambiente ou ainda escute estações de rádios. Sempre disponível para ajudar, peça para Alexa tocar músicas, responder perguntas, ler as notícias, checar a previsão do tempo, criar alarmes, controlar dispositivos de casa inteligente compatíveis e muito mais. Top 4 Ecodot, 3ª geração Smart Speaker com Alexa, cor preta. R$ 331,55. Entrega grátis. O Ecodot é o nosso Smart Speaker de maior sucesso. Controlado por voz com Alexa, ele é perfeito para qualquer ambiente. Você pode pedir músicas, notícias, informações e muito mais. Além de ligar para amigos e familiares e controlar dispositivos compatíveis de casa inteligente com sua voz. Peça para Alexa tocar músicas, responder perguntas, ler as notícias, checar a previsão do tempo, criar alarmes, controlar dispositivos de casa inteligente compatíveis e muito mais. Ouça músicas do Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e outros usando o alto-falante integrado com um som envolvente. Top 3 Ecodot, 4ª geração Smart Speaker com Relógio e Alexa Música, Informação e Casa Inteligente, cor azul. R$ 474,05. Entrega grátis. Conheça o Ecodot com Relógio, nosso Smart Speaker com Relógio. O novo design de áudio com direcionamento frontal, um speaker de 1,6, garante mais graves e um som completo. Perfeito para o seu quarto, veja a hora, os alarmes e timers no display de LED. Toque na parte superior para colocar o alarme em modo soneca. Faça chamadas para amigos e familiares com o comando de voz através do aplicativo Alexa ou outros dispositivos eco-compatíveis. Use o drop-in para se conectar rapidamente a outro dispositivo eco ou para chamar a família para o jantar. Top 2 Echo Show 5, 2ª geração Tela Inteligente de 5 com Alexa e câmera de 2MP, cor preta. R$ 569,05. Entrega grátis. Aproveite seu dia com Alexa, defina alarmes e timers, cheque seu calendário ou as notícias, faça chamadas de vídeo com a câmera de 2MP para amigos e familiares que tenham um aplicativo Alexa ou um dispositivo eco com tela e reproduza músicas ou séries. Tudo com sua voz. Leve Alexa para sua mesa de cabeceira. Comece o dia com uma rotina para acender as luzes compatíveis. Acorde com as últimas notícias, previsão do tempo ou sua música favorita. Top 1 Echo, 4ª geração com som premium, Ruby de casa inteligente e Alexa, cor preta. No link da descrição do vídeo você terá o melhor preço da internet. Novo visual, novo som ainda melhor. O Echo proporciona agudos altos, médios dinâmicos e graves profundos que garantem um som de alta qualidade que se adapta ao seu cômodo. Controle músicas apenas com sua voz. Ouça músicas no Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e outros ou ainda escute estações de rádios. Sempre pronta para ajudar, peça para Alexa tocar músicas, responder perguntas, ler as notícias, checar a previsão do tempo, criar alarmes, controlar dispositivos de casa inteligente compatíveis e muito mais. Controle facilmente sua casa inteligente com o novo Ruby integrado e instale dispositivos compatíveis com ZigBay e controle lâmpadas e fechaduras. Música por toda sua casa. Com o recurso música multiambiente, toque música de forma sincronizada em diversos cômodos com outros dispositivos eco compatíveis. Você também pode sincronizar seu eco com seu Fire TV Lite para aproveitar o som de home theater em seus filmes e séries. Faça chamadas para amigos e familiares com o comando de voz através do aplicativo Alexa ou de outros dispositivos eco compatíveis. Use o drop-in para se conectar rapidamente a outro dispositivo eco ou para avisar para que o jantar está pronto. Gostaria de pedir para você dar um like e se inscrever no canal, clicar no link da descrição do produto que será automaticamente transferido para a página da Amazon onde encontrará diversas informações sobre o produto. Terá diversos descontos da Amazon e irá encontrar o melhor preço da internet.